Comissão Nacional Timor-Leste do Unesco, Serviço Amuto com o Secretário do Estado de Arte e Cultura, sexta-feira, a validação dados patrimônio cultural da Autoridade do Município de Viqueque, a validação de um instante de preservação e salvaguarda-valor cultural da Timor-Leste, e da companhia de Belo Basílio de Carvalho. Executivo Comissão Nacional do Unesco, Francisco Barreto Hateda, a validação dados patrimônio cultural da Autoridade do Unesco e Cultura Antiga do Município de Viqueque, a validação de um instante de preservação e o tempo de ocupação colonial, mas a validação de dados patrimônio cultural da Autoridade do Unesco e o governo de apoio. A validação de Viqueque e a validação de Viqueque, não usam material de poder, não se reúne a tanta proposta que faz com o governo, que os secretários de Viqueque, não é significado que o governo, sei lá qual é. A verdade é que se tira mais ou menos cada vez que você usa algum material, a gente for valorizar vai ter uma viagem de material que você usa, e eu tenho passado usar algum material. Administrador Posto Administrativo Viquegue Vila, Antônio Grigori Acresenta, programa refere dia, não é pelo apoio à comunidade rígica, uma lista de maqueta estragos, total, uma lista no posto Viquegue Vila, a atos rua lima nuluras em itu, ela se crua, mas se dá o catáman dados para posto, a gente se crua em mori, não se crua em uma vinha letra. A gente se crua, mas se crua, não é que se dá o submetê-se de dados para posto. A gente se crua, mas se crua, não é que se dá o submetê-se de dados, até o tempo para que se dá o submetê-se de dados para posto. Oportunidade, a gente se fide o submetê-se de dados para posto, a gente se crua, não é que se dá o submetê-se de dados para posto. Essa é a oportunidade de ir, não é? O governo está matando com uma licenciada, o governo reconhece uma licenciada, e me leva ao orgulho e obrigado para o Estado, não é que está matando com uma licenciada. Entretanto, a validação neração acontece no município da Utenho-Viqueque. Tudo o plano se acontece no território Timor-Laran, onde apoio à comunidade para a R.U.M.A.L.I.S.